Abertura Boa noite, meu nome é Volteir e vou contar uma tragédia que aconteceu em minha família no ano de 1984 que nunca nos esqueceremos. Morávamos em um pequeno sítio perto de Birité, Minas Gerais. Minha família vivia do que cultivava e tínhamos alguns animais que eram para nosso próprio sustento. Nós tínhamos vacas, cabras, galinhas, porcos, patos e um poço de peixe. Meus pais compravam somente o que não conseguíamos cultivar em nosso terreno e isso era motivo de muito orgulho para nós. Vivíamos modestamente, mas não nos faltava nada. Meu pai era um homem de meia idade, muito ríspido, sempre de pouca conversa, poucos amigos, mas muito amoroso com a família. Perto de lá existe uma lagoa chamada Lagoa da Varja, que hoje em dia é um lugar muito frequentado, mas naquela época era mais deserto. O meu pai sempre passava por lá quando ia ou vinha da cidade, era caminho de casa. Ele dizia que aquele lugar não o agradava e eu sempre o perguntava o porquê, mas ele não sabia explicar, apenas dizia que não gostava dali. Eu e o meu irmão Walter sempre o acompanhávamos, mas em uma dessas viagens da cidade, ele pediu para o meu irmão ficar em casa, cuidando de uma vaca que estava para a parede e fomos só nós dois. Passamos o dia cuidando das coisas na cidade, comprando, vendendo e nos apressamos em voltar para casa. Meu pai não gostava de dirigir à noite. Já eram mais de 19 horas, quando estávamos no caminho de volta para casa. Estávamos passando perto da lagoa, quando o carro parou do nada. Meu pai tentou fazer o carro funcionar por várias vezes, mas sem sucesso. E olhou tudo, óleo, bateria, combustível, parte elétrica, mas não achou o problema. Depois de algum tempo tentando, ele desistiu e disse que teríamos de passar a noite ali mesmo. Não conseguiríamos chegar em casa naquela noite. Sem ter opção, começamos a procurar alguns gravetos, para fazer uma fogueira e craguear um pouco aquele lugar que estava totalmente escuro. Meu pai cragueava o local com uma lanterna e era apavorante. Fizemos uma pequena fogueira com muita dificuldade. Era mês de junho e o frio era de doer os ossos. O sereno não deixou a fogueira acesa por muito tempo. E sem ter o que fazer, entramos novamente no carro e tentamos dormir um pouco e esperar a noite passar. O meu pai falava que não estava gostando nada, nada de ficar ali. Que sentia algo ruim no ar. Mas eu não o questionei, porque achava que era a cisma dele, que ele tinha do lugar. Ele nunca viu aquela lagoa com bons olhos. Dormi um pouco e acordei com meu pai me chamando. Ele me olhava muito assustado e dizia que estava ouvindo um rosnado vindo de trás de algumas árvores. Mas não conseguia ver o que era. Meu pai era homem bravo, destemido. Eu não o reconheci naquela hora. O pavor soltava em seus olhos. Eu não o questionei para não deixar o mais nervoso. Mas senti que algo de muito ruim estava para acontecer. O meu corpo todo estava todo arrepiado. E meu coração acelerado. Um mal estar que eu não sabia o porquê. Não conseguimos mais dormir. Tínhamos a certeza de que estávamos sendo desviados. Mas não tínhamos a menor ideia do que estaria nas matas. Até que repentinamente, ouvimos um uivo aterrorizante. Seguido de passos pesados quebrando os galhos e vindo para cima do carro. Meu pai ouviu aquilo e gritou em tom de desespero. Que aquilo era um absurdo. E nessa hora eu tive a certeza de que morreríamos ali mesmo. Sem a menor chance de escaparmos daquele demônio. Meu pai não carregava a arma de fogo. E estávamos praticamente desarmados naquele fim de mundo. Completamente escuro. A única coisa que tínhamos era uma lanterna e um facão. Aquele demônio veio correndo em duas patas em nossa direção. Eu rosnava mostrando os dentes afiados e era um fedor de carniça horrível. Que podíamos sentir mesmo com os vidros fechados. Meu pai soltou a lanterna em minhas mãos e pegou um facão imediatamente. Ele disse que aquela fera destruiria o carro. E nos mataria rapidamente se ele não fizesse alguma coisa. Eu pedi a ele que ficasse ali dentro do carro. Mas ele só me ordenou que iluminasse o bicho e não tirasse a lanterna de cima dele de jeito nenhum. Eu entrei em desespero. E pedi mais uma vez a ele que não saísse do carro. Mas ele não me deu ouvidos. O lobisomem pulou em cima do carro e começou a amassar a lataria e quebrar os vidros. Enquanto meu pai salia com o facão na frente. Eu tentava iluminar a besta, mas ela se movia muito rápido. E eu não conseguia acompanhar seus movimentos. Ele partiu para cima do meu pai e o atacou sem dó. E meu pai na desvantagem da escuridão acabou perdendo um braço. E foi arrancado pelo demônio com muita facilidade. Meu pai enfiou o facão na barriga daquele bicho. Mas eu não sei dizer se foi antes ou depois de perder o braço. Porque assim que eu ouvi o barulho de algo se quebrando e meu pai gritando de dor, também ouvi o urro do bicho, que saiu correndo dali para o mato lá dentro. Meu pai caiu ao lado do carro desmaiado. E eu entrei em total desespero, sem saber o que fazer sozinho naquela escuridão. Vendo meu pai se esvair em sangue ao lado do carro. Que não funcionava e não tinha como pedir socorro naquele lugar deserto. Puxei meu pai para dentro do carro e amarrei o cinto de segurança bem forte ao redor do que sobrou do braço dele. Para estancar o sangramento que não parava. E a essas alturas meu pai já estava págido. Sua pulsação já estava bem fraca. E eu gritava desesperadamente para o socorro. Mesmo sabendo que não haveria ninguém por perto. Eu via meu pai morrendo em meus braços. Sem poder fazer nada para tentar salvá-lo. Assim que o dia amanheceu, deixei meu pai no carro e fui andando pelo caminho. Na esperança de encontrar alguém para me ajudar. E graças a Deus, depois de alguns minutos, vi se aproximar um carro. E me joguei na frente pedindo socorro. O motorista parou e imediatamente eu fui pedindo a ele que, pelo amor de Deus, não deixasse meu pai morrer ali sem socorro. E eles me acompanharam até onde meu pai estava agoniçando. E me ajudaram a levá-lo até o hospital. Onde ele foi socorrido. Mas infelizmente não sobreviveu ao ataque daquela fera. Os médicos disseram que ele perdeu muito sangue. E por isso não resistiu. Quando a polícia me interrogou, eu disse o que havia acontecido. Mas eles encerraram o caso como perda de membro causada por ataque de animal selvagem. Seguido de morte por insuficiência cardíaca. Não preciso dizer o tamanho do meu sofrimento e da minha família com essa desgraça que nos aconteceu. Passado 12 dias do falecimento do meu pai, saímos à procura de um bezerro que estava sumido. E achamos no meio do matagal um casebre de taipa bem judiado. E estranhamente nunca termos conhecido ninguém que dissesse que morasse ali. Na verdade, nem imaginávamos que existia aquela casinha aqui. Afastada de tudo e de todos. Dessa vez estávamos armados. E resolvemos ir até o local. Para ver o que era aquilo. Ao nos aproximarmos da casa, sentimos um mau cheiro terrível. Parecia que havia bicho morto ali. De tanto que fedia. E ouvimos alguns gemidos que vinham de lá de dentro daquela cabana. Estávamos em cinco pessoas. E resolvemos entrar para ver o que estava acontecendo ali. Abrimos a porta. E o que vimos ali foi estarrecedor. Tinha um homem deitado em uma esteira muito debilitado. Com um corte profundo na barriga. Cheio de bicheira. E ao lado dele achamos o facão do meu pai. E um pedaço da camisa que ele estava usando na noite que foi atacado. Eu não vou negar para vocês. Minha reação foi engatilhar a arma para estourar a cabeça dele. Mas meu tio não permitiu. Ele me disse que se eu fizesse aquilo. O sofrimento dele acabaria naquele momento. Enquanto o nosso duraria para sempre. Tive que me esforçar muito para não estourar os miogos deles ali mesmo. Mas meus irmãos tiraram a arma de minhas mãos. E saímos dali rapidamente. Ele estava podre. Sendo comido vivo por moscas vareseiras. E iria morrer aos poucos. Vocês podem achar que foi covardia deixarmos ele ali morrendo aos poucos. Mas covardia mesmo foi ele ter matado meu pai naquele ataque sem nenhum direito de defesa. E sem ter feito nada de ruim para ninguém nessa vida. Não voltamos mais lá. E com toda a certeza ele teve a morte que mereceu. Três meses depois nos mudamos para outro lugar. E nunca mais voltamos em nosso antigo terreno. Nunca mais saí de casa desarmado. Nem para ir à esquina. Nossa vida nunca mais foi a mesma. E até hoje tenho pesadelos com aquele demônio. Se vão acreditar eu não sei. Mas o que eu vivi naquela noite. Não desejo ou nem para o meu pior inimigo. Obrigado Robert por contar nossa história. E obrigado aos inscritos pela atenção. Uma boa noite a todos. E aí E aí